Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meia pra virar orguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Você, 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 você. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, 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 você. Por você, você, por você. Por você Por você Por você Por você